Como você está, eu vou de maré Como você está, eu vou de maré Eu vou de maré, eu vou de maré Eu vou de maré, eu vou de maré Birimbau tocou bem alto, até fez surdo escutar Não tem nada nesse mundo que Deus não possa curar Como você está, eu vou de maré Como você está, eu vou de maré Eu vou de maré, eu vou de maré Funga na marcação, médio contra balanceia Viola vem virando, isso é capoeira Como você está, eu vou de maré Como você está, eu vou de maré Eu vou de maré, eu vou de maré Eu vou de maré, eu vou de maré Dificuldade nessa vida, eu sei que você passou Tantas pedras no caminho, nada disso adianto Eu vou de maré, eu vou de maré Como você está, eu vou de maré Eu vou de maré, eu vou de maré Eu vou de maré, eu vou de maré Vou de maré, não espere por ninguém Passa você mesmo sua jornada Eu vou de maré, eu vou de maré Muitos vão lhe criticar Muitos vão lhe criticar Segue em frente a caminhada E como você está, eu vou de maré Como você está, eu vou de maré Eu vou de maré, eu vou de maré Eu vou de maré, eu vou de maré Como você está, eu vou de maré Como você está, eu vou de maré Eu vou de maré, eu vou de maré Eu vou de maré Eu vou de maré